E aí galera, SuperB aqui. E aí pessoal, Vups aqui. Party Hard, Party Hard, Party Hard. E esse vídeo aqui que a gente tá trazendo... Party Hard. Não dá pra parar? Esse vídeo aqui é um meio que especial de aniversário do CanaSys Segura. É dia 8 de julho. O CanaSys faz um ano, um ano de vida. É dia 8 de julho? Eu só sabia que era em julho. É dia 8 de julho. Eu sou tão inútil que eu esqueço os aniversários. Então a gente tá trazendo aqui Resident Evil 5 como comemoração do nosso aniversário. Do nosso não, do canal. Sim, né? Eu não faço aniversário hoje. Eu também não. Espero que gostem. Bom vídeo. E bora lá. Party Hard, Party Hard! Party Hard. Ó, ela tá com a mão na barriga assim ó. Ai, Redfield. Tem que te contar um negócio. Não. Estou grávida. Não! Ó, tem bala ali. Ah. Picape. Ó, dá a bala pra Sheva, cara. Na boa. Não. Ela morre. Ah, ela vai caçar as balas. Ah. Dinheiro. 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 Ai, ai. Que que você ó. Fez da minha. Pica da puta. Sai daqui. Essa porra aí de, de beiço. Vai levar a facada na testa. Pica da puta. Agora a Sheva tá sem bala. Opa, o que que é isso? Ah, pica da... Nossa. Fina feita de ti. Credo, mano. Você é muito... Ai. Sai. Da figa. Sobe, vadia. Aí, olha. Ela é que é ninja. Agora vai vir um monte de zumbi. Estou preparado. Tem erva ali, ó. Erva, cura, cura, cura. Ai, erva. Ó, espera pausar. Ela pegou. Espera pausar essa erva pra ela estiver perto. E daí cura os dois. Meu Deus. Eu tô com medo, Sheva. Ó, tem um barrigo ali. Ó, pode ter item. Ai. Cadê você? Ó, você viu que pontaria? Não tá nem aí com você esse cara. Eu não quero beber com você. Pera aqui. Cadê a Sheva? Boa. Ela matou todo mundo. Tipo, fala... Ó, eu tô falando. Olha, eu sei uma erva. Tipo, saiu um pedaço de planta do estômago do bicho, vou lá e pego pra comer. Pega a porcaria do barrigo que tá ali na ponta. O barrigo? O que eu tô vendo o barrigo? Tem lá na ponta. Corre. Ali, ó. Ali. Ah, o barrigo. Mas é a casa do Chaves isso aqui. Deixa ele. Ou não. Ó, tem o seu Madruga ali, ó. Seu Madruga? Seu Madruga vai debatir na tela. Ah, ele quer só pra acertar o... Ele falou, seu abelha... O abelha me picou. Tá tomando na testa. Tá pra lá, seu Madruga. Vai consertar encanamento nenhum aqui, não. Vai pra merda. Vai pra merda. Não te contratei, não. Como que você tá conseguindo dar a facada ali na travessa da grade? Jogos. Jogos. Vem cá, alvadia. Nossa, que olhar. Eu tô falando, ó. Se introduza essa erva do jeito que você sabe fazer. Com spray. Oh! Delícia. Ela tá boa? Eu tinha visto uma porta aqui. Não, é pra cá. Olha ali, ó. O barrigo ali, ó. A casa do Chaves. 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 Mas você sabe que o Chaves não morava no barril hoje. Ele morava no... 82. Não! Olha, Chaves, você não mora no barril? Claro que não. Então onde? Eu moro no 8. Sei lá. Eita! Eu não quero... Porra! Pois. Eu não quero... Filha da puta! Pra levar tiro no date. Ele fica a noite toda... Fica bêbado. Eu não quero beber com você hoje, não. Se esconde nas caixas e depois se conta em você. Já deixou... Toma, eu tô com... Eu tô com... Dá uma focada nesses tomates. Eita! Seu Madruga, eu já te matei. Puta! Toma! Nossa! Ó, murrão. Não, você dá um suco no ar, cara. Ignora. Porra! Você comeu todos os tomates que estavam aqui mesmo? Você não fez isso, mulher. É porque é saudável. Eu queria comer um pouquinho. Eu já... Eu tava de olho naqueles tomates. Puta que pariu. É minha ex. Não, eu não te conheço. Vou deixar, mulher. Shiva. Eu não conheço aquela mulher. Foi só um lance só. É, vamos... Aquilo ali não acontece. Vamos embora. Vamos embora. Não tem nada pra se fazer aqui. Vamos dar uma olhadinha lá. Não tem nada entre nós. Ela chega... Ah, ela chega falando... Ixi, ó. Ela chega... Vai pra casa, você está bêbada. Ela... 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 Ela chega agarrando você. Iiii... Vixe! Ela não escovou o dente hoje. Mulher, me ajuda aqui. Caraca. Rapaz, agora eu fiquei com medo. Você não tava assim ontem à noite, hein? Você tá sem batergador aí. Você tá sem batergador aí. Você tá sem batergador aí. Não sei. Você vai precisar. Ai. Estrador agora, equipa! Você tá sem batergador aí. Você vai precisar. Ai. Corre, mulher. Corre, mulher. Corre, mulher. Corre, mulher. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Estou preso. Opa, peraí. Peraí, peraí. Peraí, gente. Vamos parar de brigar pra pegar o item aqui. Pronto, promessa, volta a brigar. Peraí, puta! Ai! Ah, não para! Porque ele... Ele fica parado pra recarregar! Animal! Peraí, vou recarregar. Peraí. Carreguei. Porra! Tem um... Aqui tem uns encanadores. Puta! Tá de perto de mim! Não gosto mais de você. Ai! Negão me agarrou por trás aqui. Negou por trás sim, né? Puta que pariu. Jogou uma granada aqui no meio. É uma boa jogar granada, hein? Mas não tenho granada. Ou tenho? Você tem? Ah, eu tenho. Mas aquela é de explodir? Não é de flash? É de explodir, explodir. Peraí, morre. Não posso dar uma pacada aí. Ai! Então... Peraí, mulher. Olha onde você atira. Peraí, puta! Você é de perto de mim! Aí! Eu vi explodindo ali atrás, hein? Caraca! A cheva deu com a droga granada aí! Ah! Não! Minha pistola! Minha pistola! Pistola! Esquiva! Peraí, senhores! Peraí, puta! Será que você não vai me agarrar não com esses dentes feios aí? Eu vou atirar na testa! Eu vou atirar na testa! Vai pegar uma mulher também, não! Sai! Eu não quero... Ah! Eu vou morrer! Mulher, eu tô passando mal! Eu tô passando mal aqui! Aquele hambúrguer que você comeu ontem fez bem, né? Minha barriga tá doendo! Corre, mulher! Corre, mulher! Fica aqui atrás do... Não é porcaria da granada, viu? Aproveita que eles estão ali, tudo parado ali! Joga! Joga, joga! 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 Pega a bolinha! Aí! Pedaço de... Olha que bonito essa imagem! Beleza! Mulher, aquele sanduíche que você me deu ontem! Tá fazendo efeito! Ela tá sem bala ou inteligência! Como que eu faço? Agora já foi! Eu não sei se dá pra dar pra ela, vai! E vê lá na bala! Bala! Give! Give! Toma! Vai tudo! Tu é egoísta! Me dá um pouquinho! Devolve! Vadia! Roubou tudo! Ih, caralho! Tá ficando tenso o clima! Ah! Puta que pariu! Meu irmão, tu tá... Tudo legal? Ih, acho que ele comeu o hambúrguer da... Da Shiva! Tem uma caixa do seu lado! É uma caixa! Caixa! Ali! Aqui! A caixa! Ah! Mulher, você tem que fazer aqueles... Parar de fazer esses hambúrguers pros outros! Vamos lá! Olha lá, mulher! Tem que meter bala... Bala na cabeça desses caras e parar de fazer hambúrguer! Porque você tá matando todo mundo! Todo mundo tá passando mal! Olha o preto no chão, ó! O que você acha desse preto no chão aí? Isso aí é diarreia dos malucos! Você pode ver que não é sangue, é preto que tá no chão! Irmão, como que você tá? Você comeu aquela porcaria, né? Tô vendo sua boca tudo suja de molho de churrasco! Ih, agora o poder de ferro! Ó, não, não! Presta atenção! Já tem muito tempo que a gente tá sozinho! Sem inimigos! Coisa boa não vai vir! Não vai vir, tipo, acumulado! Caperoto do décimo oitavo quadrante do tremo de cinco pontas! Será que vai aparecer um bichão aqui? Aham! Isso aí tá bebaço! Vai pra casa do tio! Você tá bebaço! Tá, ligacionar! Aí você vai puxando qualquer alavanca, não faz nem ideia do que que acontece! Eu não faço ideia do que eu fiz, cara! Tá vendo? Que que é isso aí? Você vai entrar no meio do fogo mesmo! Vai entrar na... Eita! O que que eu fiz? Você entrou, seu animal! Ai, eu sou uma besta mesmo! Você dá uma olhada pra ver se a gente tem que colocar alguma coisa lá dentro! Você dá? O corpo do cara, com certeza! Tem que criar o funeral digno pro rapaz! Se ele foi um soldado, não serviu de bosta nenhuma! Fiquei com certeza que ele não matou ninguém aí! Falei! Que isso? Essa é uma pergunta boa! Um monte de cobra! Rapaz! Porra! Vixe! Você fechou a porta ainda? Vai estuprar os seus olhos! Isso, mas fica do lado! Toma! Vai dar uma de cachorrinho, né? Vem! Porra! Mas o... O bagulho fica do outro lado ali, meu! É, calma! Calma! Precisa ter tudo criamente calculado! Você vai ter que dar a volta ao contrário! É, e como eu vou passar pelo bicho? Não sei, é uma boa pergunta! Vem, bicho! Paralisando ele com isso aí! Vem, bicho! Vem, bicho! Faz um pouco de tiro! Vem, bicho! Vem, bicho! Por onde que a mulher tá acertando ele? Ela é ninja! Olé! Vai dar uma olhada nele! Entra aí de volta! Tá seguindo você! Não sei! Seguiu, seguiu! Isso! Isso! Cachorrinho bonitinho! Hora que ele entrar! Não importa se é mulher que estiver dentro também! Aí, caralho! Ih! Vai fechar! Fecha a porra! Vai! Fecha a porta! Fecha! Ai! 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 Vai bater a cabeça! Aí! Porra! Foi fácil! Vem, Cheva! Animal, aí! Dá uma olhada pela janelinha! Eu não! Cagão! E aí, senhor laranjeira! Aciona de novo! Aciona de novo! Mesmo! Ele já morreu! Ups! Ah! Não importa! É bom o primininho! Porra! São amigos! Opa! Tem um canarinho aí! Cadê o canarinho? O canarinho está aqui, não! Você conseguiu! É o que eu fiz para o Alpha Team! Vamos jogar LOL aí! É o notebook do Voox ali! A missão é pegar o seu notebook, Voox! Ah! Tudo isso para pegar o notebook! Eu podia ter ido na Casa dos Bahia e comprado um! Sua mula! Você não viu o cabo ali? Isso eu não vi! Eu juro que eu não vi! Está passando mal ainda por causa do hambúrguer! Eu vou ter que usar, né? A anta! Porra! Você viu isso? Vi! Ela deu um tiro lá em cima e o cara caiu! Uuuu! Peraí então! Opa! Ih, rapaz! Ela nem viu o cara! Ele ignorou ele! F! Aperta F nele! Ficou funcionado! Oxi! E agora? Não preciso mais! Stomp! Stomp! Ele não morreu ainda! Toma! Peraí, dá licença! Podia ter um zumbi atrás de você, sua mula! Que está bloqueando o caminho! Dê licença cheiro, né? Mas cadê? Sumiu! Atrás de você! Ele está querendo beber com você! Só quer beber com você, Superb! Ele não quer mais nada! Você quer matar ele por quê? Olha lá outra! Ô, louco! O cara está pegando uma besta! Uma besta segurando uma besta! Tinha que fazer a piada, né? Olha lá! E aí! Porra, o zumbi está fazendo armadilha agora? Você viu? Há um boato aí de que o zumbi anda de moto nesse jogo? Sério? Porra! Boato não, é verdade, né? O zumbi agora está tirando carta, está arrumando emprego... Afinal, o zumbi também é cidadão, cara! Orra! Oi! Oi, seu... Calma, Superb, ele só quer consertar o seu encanamento. Ele vai embora já, aí dormiu. Ele trouxe duas chaves aí para casa uma quebrar. Aí, deixa aí! Encanador! Dois! Eu falo por que você faz isso! Oi, Gordão! Gordão, hein cachorro! Oi! Que isso? Que que é isso? Que que é isso? É cachorro! O zumbi também? Ai, cachorro! Olha aqui, cachorro! Ai, seu cachorro! Olha a cara do gordão! Nossa! Eu apetei, eu apetei, eu apetei, eu apetei, eu apetei! Ai! Piga! Corre desse gordão! Falou, Gordão! Corre, gordo! Ou quer dizer, corre! Aí! E o zumbi! Ai, cachorro! Porra! Tira! O cachorro não morre! Ih, tem um cara de besta ali! Tem um cara de besta ali! Tem duplo sentido isso! Eu só pula! Você tá acertando aqui na... No pé! Aí, acerta a cabeça dele! Esse é muito ruim! Acerta a cabeça! Aí! Aí, dormiu! Aí, ó! Ele tá com o molotope! Pessoal! Hã? Ai, vem! Você viu? É nada! Sou muito ninja! Que cagada! Aloha, onde que a gente tá? Agora estamos a sós! A gente pode fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer! Panquecas? Seguindo! Seguindo escraper! E aí, eu vou... É que... Sa collaborating de... Seguindo escraper! Seguindo escraper! Só que... Está indo escraper!